Bom, aonde deixamos Jesus ontem? No Calvário, né? Com o brado está consumado e todas as coisas sendo registradas pelos anjos de Deus nos registros do céu, né? E agora nós temos Cristo já pronto para ser colocado no sepulcro porque ele já tinha suspirado, descansado, né? E agora ele é feito preparativos para que Cristo fosse tirado do madeiro, né? Jesus descansou, afinal, findar o longo dia de vergonha e tortura. Ao introduzirem os derradeiros raios do sol poente, o dia do sábado, o Filho de Deus estava em repouso no sepulcro de José. Concluída a sua obra, as mãos cruzadas em paz, descansava durante as sagradas horas do sábado. Que horas Jesus descansou? Nas horas do sábado. Agora Jesus descansava da obra de redenção. Com estas cenas se acha para sempre ligado o dia em que Jesus descansou. Ele é memorial da redenção no santo sábado. É um dia especial para a criação e para a redenção. Quão importante, que forma mais importante, divina com a qual Cristo tratou o sábado. Ele podia ter, ele é o Senhor do sábado e ele podia não ter usado o sábado para descanso. Mas ele preferiu também honrar o sábado como o homem que ele foi. E ele descansou no dia do sábado como no mandamento. O memorial da redenção. Quando se der a restauração de todas as coisas, as quais Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, Atos 3, 21, O sábado da criação, o dia em que Jesus esteve em repouso no sepulcro de José, será ainda um dia de descanso e regozijo. Mesmo no lar celestial, o santo sábado será exaltado como dia de adoração a Deus. Como dia de repouso. O céu e a terra se unirão em louvor, quando desde um sábado até ao outro, está escrito em Isaías 66, 23, as nações dos salvos se inclinarem em jubiloso o culto a Deus e o Cordeiro. Então, de um sábado a outro sábado, todas as nações de santos, de remidos de Deus, se unirão para a adoração a Deus e ao Cordeiro. Nos acontecimentos finais do dia da crucifixão, foi dada nova prova de cumprimento da profecia e novo testemunho da divindade de Cristo. Quando a treva se ergueira de sobre a cruz e o Salvador soltara seu brado agonizante, ouviu-se imediatamente outra voz dizendo, Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Essas palavras não foram murmuradas em segredo. Todos os olhos se volveram a ver de onde provinham. Quem falava? Nós já sabemos que Deus se pronuncia para Cristo em algumas ocasiões no batismo e no templo, quando alguns gregos foram ao templo e queriam ver Jesus. Então, Deus se pronuncia e fala que Jesus era o Filho dEle. Mas agora, na crucifixão, Deus tinha se calado. Só que agora, quem fala? Quem é que falou este verdadeiramente ao Filho de Deus? Nada. Isso. Vamos prestar atenção nesta pessoa. Fora o centurião, o soldado romano, a divina paciência do Salvador e sua súbita morte, com um grito de vitória nos lábios, impressionaram esse pagão. No ferido, quebrantado corpo pendente da cruz, reconheceu o centurião, a figura do Filho de Deus. Não pôde deixar de confessar sua fé. Convicção a respeito da verdade. Ele teve. E quando a convicção falou alto ao coração dEle, Ele proclamou, Ele expressou, Ele falou. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Assim foi novamente dada a prova de que nosso Redentor devia ver o trabalho de sua alma. No mesmo dia de sua morte, três homens, diferindo largamente entre si, declaravam sua fé. O que comandava a guarda romana, o que conduzir a cruz do Salvador e o que morrera na cruz ao seu lado. Mais uma vez, vamos analisar a vida de cada um deles. Vamos de trás pra frente. O ladrão da cruz. Ele estava numa situação terrível. Ele estava reconhecendo o pecado dEle naquele momento. E ainda assim, na pior das condições, ele recebeu de Jesus o quê? A certeza da salvação. O outro. Quem foi o que conduziu a cruz? Simão. Simão Sirineu. Parecia que ele tinha sido aquele que foi escolhido pra ser humilhado. Você carrega a cruz. Mas o que diz o relato de Simão? Ele se sentiu honrado, grato o resto da vida por poder ter carregado a cruz de Cristo. E ele levou a cruz dEle com muita alegria no restante dos períodos da vida dEle. E agora o centurião romano. Um pagão. Um homem que a gente poderia dizer, esse homem não tem conhecimento nenhum a respeito de Deus. Ele não sabe quem é Deus. Como que ele pode reconhecer que Jesus é o Filho de Deus? E o centurião romano, ele era um pagão. Quem deu convicção ao centurião romano dessa verdade? O Espírito Santo. O Espírito Santo. O Espírito Santo estava trabalhando também no coração de um pagão. Ao aproximar-se a noite, um silêncio estranho parou sobre o Calvário. A multidão dispersou-se e muitos volveram a Jerusalém com um espírito bem diverso do que tinham pela manhã. Depois que Cristo expirou, faleceu, as pessoas sentiram algo estranho. Começaram a voltar para Jerusalém, mas elas sentiam algo diferente. Estava estranho. Nenhum gracejo ou riso de escarne se ouviu em meio daquela terrível escuridão. E dissipada ela, fizeram o caminho de volta à casa em solene silêncio. Estavam convencidos de que as acusações dos sacerdotes eram falsas. De que Jesus não era nenhum impostor. Achavam-se entre os milhares que se converteram a Cristo. Amém. Essas pessoas sentiram a presença de Deus com elas e a convicção da verdade do Espírito. Quando elas voltaram para casa, elas voltaram refletindo. Quando a gente ouve a verdade, e quando a verdade faz a obra que tem que fazer na nossa vida, como que eu tenho que sair do recinto onde eu ouvi a mensagem? Vamos ler de novo. Em solene silêncio, estavam convencidos de que as acusações dos sacerdotes eram falsas. Convencidos e refletindo, em reflexão, em silêncio. Muitas vezes as pessoas acham que elas têm que sair do momento de culto alegres, saírem regozijando, sempre felizes, mas nem sempre. Muitas vezes a gente sai de uma pregação preocupado com a nossa condição, pensativo, refletindo, pensando, Senhor, o que é mesmo que eu tenho que fazer? O que eu vou fazer agora com essa mensagem que eu recebi? É assim que a gente tem que fazer. E essas pessoas fizeram, e aqui está escrito, que eles se achavam entre os milhares que se converteram a Cristo. A convicção do Espírito traz conversão na alma. Mas os guias judaicos não se mudaram pelos acontecimentos que haviam presenciado. A natureza inanimada conhecera a Cristo e dera testemunho de sua divindade. Mas os sacerdotes e príncipes de Israel não conheceram o Filho de Deus. Todavia esses sacerdotes e príncipes não estavam tranquilos. Temiam mais, muito mais o Cristo morto do que haviam temido o Cristo vivo. Olha agora o que estava acontecendo. A gente viu a covardia dos líderes, eles se posicionando ao lado de Satanás, sendo movidos pelos espíritos de demônios. E agora que Cristo estava morto, eles estavam temendo e tremendo. Porque agora o que nós vamos fazer depois que Jesus morreu? Se a convicção chegou ao nosso espírito de que Ele era o Filho de Deus. O que vai ser de nós? E agora? Será que muitos líderes que agora estão afastando as pessoas do conhecimento da verdade, quando a mensagem do alto clamor foi fordada, eles não vão reconhecer que eles erraram e afastaram as pessoas do caminho da verdade? E o que será deles? O que será de nós, se nós, recebendo de Deus uma posição de liderança, nós permitirmos que as pessoas sejam enganadas? E nós não abrirmos a nossa boca para esclarecer a alguém de que aquilo é errado? O que vai ser de nós? O que vai ser de nós? O relato demonstra claramente que é ruína. Por coisa alguma queriam que seu corpo permanecesse na cruz. Durante o sábado, os principais judeus solicitaram de Pilatos que se apressasse a morte das vítimas e seus corpos fossem tirados antes do pôr do sol. Obtido seu consentimento, quebraram as pernas dos dois ladrões para lhes apressar a morte, mas verificaram estar Jesus já morto. Os rudes soldados abrandaram-se pelo que ouviram e testemunharam de Cristo e abstiveram-se de lhe quebrar os membros. Diferente do que nós já vimos nos outros dias, nos outros momentos, agora nós estamos vendo pessoas envolvidas na crucifixão de Cristo que eram naturalmente pessoas sem o conhecimento de Deus e que estavam sendo convencidas pelo poder do Espírito Santo e tomando já um novo comportamento diante de Cristo. Agora a gente vê os soldados romanos que bateram, prenderam, abrandarem o coração diante da cena que eles estavam vendo ali. E eles não quiseram tocar no corpo de Cristo por respeito. Lembrem-se que o tempo todo as pessoas estavam fazendo uma comparação entre o comportamento de Cristo e o comportamento dos romanos e dos sumos sacerdotes e também da turba enfurecida. Era um contraste. As pessoas estavam fazendo completa diferença de quem realmente estava sendo movido por Deus. Nunca se ouvira que alguém morrera dentro de seis horas de crucifixão. Os sacerdotes desejavam certificar-se da morte de Jesus e por sugestão deles, sugestão de quem? Dos sacerdotes. Qual era o sentimento dos sacerdotes? E agora o que vai ser de nós? Nós nos revelamos contra a convicção e o que vai ser de nós? Vamos verificar se ele está morto mesmo. Por isso eles fizeram isso. Por sugestão deles, um soldado atirou uma lança ao lado do Salvador. Da ferida assim feita saíram duas copiosas e distintas correntes, uma de sangue e outra de água. Isso foi observado por todos os espectadores e João declara a ocorrência de maneira bem positiva. Diz ele, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Foi um momento de angústia de Cristo que fez com que o coração dele explodisse de tanta dor na alma, não no corpo. A dor de suportar o nosso pecado sem que ele tivesse nenhuma culpa disso. Mas nós lemos antes que ele decidiu no Getsemane que custe o que custar, ele chegaria até o fim com o sacrifício. E ele foi fiel à missão dele, por amor. Porque ele lembrou de mim, ele lembrou de você. Não foi, porém, a lança atirada, não foi a dor da crucifixão que produziu a morte de Jesus. Aquele grito, soltado com grande voz, Lucas 23, 46. No momento da morte, a corrente de sangue e água que lhe fluiu do lado, demonstrava que ele morreu pela ruptura do coração. Partiu-se-lhe o coração pela angústia mental. Foi morto pelo pecado do mundo. E se a gente tratar o pecado como se ele fosse uma coisa qualquer, o que nós estamos fazendo com o sacrifício de Cristo? Pisando nele no mínimo. Mas quando a gente compreende o que realmente significa o pecado, o que realmente o pecado produz na alma humana, a separação que o pecado faz entre Cristo, entre Deus e o homem, a gente vai valorizar o sacrifício de Jesus por nós. Mais alguém estava sofrendo. Com a morte de Cristo, pereceram as esperanças dos discípulos. O discípulo João e as mulheres da Galiléia haviam permanecido ao pé da cruz. Não podiam deixar o corpo de seu Senhor nas insensíveis mãos dos soldados e enterrado numa desonrosa sepultura. No entanto, não o podiam impedir. Não lhes era possível obter favores das autoridades judaicas e nenhuma influência tinham junto de Pilatos. O que eles iam fazer? Eles não tinham influência política? Eles eram homens praticamente pobres? Tinham deixado as coisas para andar ao lado de Cristo? Não tinham nenhuma influência? Imagina o coração deles. Eles já estavam decepcionados de ver Jesus pendurado na cruz. Eles amavam Jesus. Eles erraram nesse percurso todo da justificação. Mas quem permaneceu ao pé da cruz ficou muito preocupado. O que nós vamos fazer? Maria Madalena se preocupou muito. Mas eu queria dizer uma coisa. Quando Deus está no controle das coisas, Ele termina tudo do jeito dEle. E as coisas dão certo. Por isso, muitas e muitas vezes a gente atrapalha a mão de Deus de agir diante das coisas. Porque a gente fica com aquela sensação de que a gente tem que fazer coisas. Algo mais. Sendo que a gente tem que agir segundo a palavra de Deus e deixar as consequências com Ele. Se os discípulos tivessem entendido a missão de Cristo, eles teriam descansado em paz. Mas eles ficaram agitados porque eles queriam fazer alguma coisa por Jesus e com o corpo de Jesus. Mas olha o que Deus providenciou. Em Mateus 27, versos 57 a 60. E vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus. Foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha. E rodando uma grande pedra para a porta do sepulcro, retirou-se. Deus já tinha a forma como Cristo ia ser sepultado. Sabe, Deus usa as pessoas de diversas maneiras. Um servo abre a porta, o outro fecha a porta. Um prepara a água, o outro prepara a cadeira. E tantas vezes a gente fica ansioso, desesperado, para que as coisas aconteçam todas do nosso jeito, sendo que Deus está movendo corações e corações para que tudo seja feito e fique pronto segundo a vontade de Deus. E na maioria das vezes a gente não reconhece que é a mão de Deus atuando. Ao invés da gente falar, olha, Deus está conosco, glória a Deus, porque esse caso se resolveu desta forma. Às vezes não é a forma que eu escolhi, mas é a forma que Deus escolheu. Eu fico imaginando que os discípulos queriam ter tirado o corpo de Cristo, feito tudo com carinho, com as mãos deles mesmos, mas Deus providenciou outro que fizesse isso, porque eles não estavam preparados emocionalmente para tirar o corpo de Jesus da cruz. Então Deus não os chamou para isso. Então nosso coração deve ficar entristecido quando o outro for chamado para fazer alguma coisa que você desejaria fazer, mas eu te chamo para outra. Talvez você não esteja preparado justamente para aquele negócio. Acalma o coração e confia em Deus, que Deus sabe todas as coisas. Nessa emergência, José de Arimateia e Nicodemos vieram em auxílio dos discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e tinham relações com Pilatos. Quero dizer que era o momento de José de Arimateia e Nicodemos se posicionarem ao lado de Cristo. Eles eram seguidores de Cristo, mas em oculto, em secreto. E o Espírito Santo deu para eles a oportunidade de eles declararem a fé. De eles fazerem alguma coisa para que eles pudessem dar aquele passo de convicção e de mostrar naquilo que eles realmente criam. esse foi o momento de Nicodemos e de José de Arimateia. E eles aproveitaram. Enquanto João estava aflito quanto ao sepultamento do mestre, voltou ele com a ordem de Pilatos acerca do corpo de Cristo. e Nicodemos chegou trazendo uma custosa mistura de mirra e aloés de cerca de 100 libras de peso para o seu embalsamamento. Ao mais honrado em Jerusalém não se poderia haver demonstrado mais respeito na morte. Os discípulos surpreenderam-se de ver esses ricos príncipes tão interessados como eles próprios no sepultamento do Senhor. E eu digo para vocês que o Espírito Santo estava trabalhando de uma forma tão linda no coração de Nicodemos e José de Arimateia porque quando a gente lê o relato de como eles tiraram o corpo de Cristo da cruz a gente vê o amor com que eles fizeram isso. Olha aqui o que está escrito. Era lhes dado fazer pelo mestre morto o que se tornava impossível aos pobres discípulos. Delicada e reverentemente removeram eles do madeiro com as próprias mãos o corpo de Jesus. Corriam-lhes lágrimas de compaixão ao contemplarem-lhe o ferido e lacerado corpo. Aí os três discípulos compuseram-lhe os mutilados membros e cruzaram-lhe as mãos feridas sobre o inanimado peito. Que tristeza ele sentiu. Agora a gente vai perceber que Jesus faz falta na vida deles. Agora a gente vai perceber que depois que passou aquela fúria aquela emoção toda e Jesus está morto e agora José e Nicodemus tiram o corpo da cruz sepultam o corpo com dignidade respeito e reverência como está o clima de todo mundo agora? Ao pôr do sol do dia de preparação soaram as trombetas anunciando o começo do sábado. A Páscoa foi observada como fora por séculos ao passo que aquele a quem ela apontava havia sido morto por mãos ímpias e jazia no sepulcro de José. No sábado os átrios do templo encheram-se de adoradores porque as pessoas viam de vários lugares para adorar em Jerusalém mas alguns dos presentes não se achavam tranquilos percebam novamente a operação do Espírito Santo no coração das pessoas vocês acham que eles não estavam tranquilos por quê? porque o Espírito de Deus estava tentando convencê-los da verdade do acontecimento daquele dia essa era a verdade presente quando Jesus morreu na cruz as pessoas precisavam ser influenciadas pelo poder do Espírito para crer que Jesus era o Messias e não é diferente nos nossos dias o Espírito de Deus tem influenciado o nosso coração para crer em verdades concernentes aos nossos dias como o povo de Deus e se o nosso coração ficar intranquilo preocupado com alguma coisa presta atenção ouça a voz do Espírito Santo não lute contra as convicções mas pare reflita porque Deus quer falar com você e aqueles homens se sentiram não estavam tranquilos ao oferecer-se pelo pecado sangue de bezerros e bodes pela primeira vez as pessoas ficaram incomodadas ao ver o sacrifício do animal do cordeirinho mas nunca dantes fora aquela cerimônia testemunhada com tão contraditórios sentimentos mas de si ia estar tudo possuído de um sentimento de estranheza com sombrios pressentimentos ministravam os sacerdotes diante do altar o haver sido exposto o sagrado mistério do lugar santíssimo os enchia de medo de uma calamidade por vir muitos espíritos ocupavam-se com pensamentos despertados pela cena do calvário agora as pessoas estavam preocupadas os sacerdotes estavam inquietos nunca tinha acontecido isso antes a gente sabe pelo relato bíblico que a mão de Deus desceu e rasgou o véu do templo de alto abaixo e o lugar santíssimo ficou exposto nunca aconteceu isso por quê? porque Cristo estava no controle Deus estava no controle de todas as cerimônias que simbolizavam o cordeiro agora que o espírito foi retirado porque aquelas cerimônias não tinham mais sentido algum eles ficaram preocupados como? por quê? o que está acontecendo? embora indagassem levados por diferentes motivos convenceram-se todos da mesma verdade que se cumpriram a profecia nos acontecimentos dos últimos dias e que o crucificado era o Redentor muitos 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 que naquela ocasião tomaram parte do serviço nunca mais se uniram aos ritos pasquais muitos mesmo dentre os sacerdotes ficaram convencidos do verdadeiro caráter de Jesus suas pesquisas das profecias não foram em vão e depois de sua ressurreição reconheceram-no como filho de Deus observem que agora o final da crucificação o sepultamento está trazendo mais convicção ao coração das pessoas todo aquele desfecho toda a comparação que eles ficaram fazendo todo o tempo foi o período que o Espírito Santo usou para trabalhar convicção no coração de cada uma dessas pessoas por isso que a gente não pode dar por perdida nenhuma alma sequer o Espírito de Deus trabalha insiste fala luta com a pessoa e a pessoa luta com a luz para que essa alma seja salva o mesmo acontecimento que destruiu a esperança dos discípulos convenceu José e Nicodemos da divindade de Jesus seus temores foram vencidos pela coragem de uma firme e inabalável fé nunca Cristo atrairá a atenção do povo como agora que jazia no túmulo essas pessoas foram ganhos com o sacrifício de Cristo mas eles ficaram felizes convictos corajosos os discípulos estavam ainda pasmados entristecidos escondidos porque eles achavam que a qualquer momento poderiam sair à procura deles mas tinham umas pessoas que estavam sofrendo muito mais do que eles sabe quem era? como de costume os doentes e sofredores para os átrios levaram como de costume levaram os doentes e sofredores para os átrios do templo indagando quem nos pode informar acerca de Jesus de Nazaré? ouvia-se o clamor queremos Cristo o médico com persistente ansiedade indagavam por ele não queriam ser mandados embora mas eram expulsos dos átrios do templo e foram postados soldados às portas para deter a multidão que chegavam com os doentes e moribundos solicitando entrada os lamentos dos que sofriam levaram a milhares a convicção de que se fora do mundo uma grande luz sem Cristo a terra era sombra e escuridão muitos muitos daqueles cuja voz havia volumado o grito de crucifica ou crucificam Lucas 23 21 compreendiam agora a calamidade que lhes sobreviera e teriam com igual veemência aclamado dá-nos Jesus houvesse ele estado ainda vivos ainda vivo quem sofreu mais quem necessitava do Salvador quem sentiu falta de Jesus quem precisava dele quem foi na porta do templo clamar onde está Jesus cadê Jesus os que mais sofreram foram esses que quando foram procurar não encontraram e sabe aqueles que estavam gritando crucificam crucificam só perceberam que eles tinham agido de forma errada e cruel quando eles precisavam novamente do auxílio de Jesus da cura de Cristo e eles se arrependeram das palavras que eles disseram aonde está Jesus agora mas algo muito importante aconteceu também por homens de inteligência foram esses sacerdotes e príncipes convidados a explicar as profecias do antigo testamento a respeito do messias e enquanto procuravam forjar qualquer falsidade em resposta ficaram como loucos as profecias que indicavam os sofrimentos e a morte de Cristo não podiam explicar e muitos indagadores se convenceram de que as escrituras se haviam cumprido então homens inteligentes chegaram nos sacerdotes e sumos sacerdotes abriram a bíblia e falaram explica esse texto aqui então o que que diz aqui é verdade ou mentira me explica e eles ficaram tentando forjar as coisas camuflar a verdade enganar as mentes só que eles ficaram como loucos as palavras que eles diziam não tinha nexo nenhum e esses homens de inteligência olharam aquelas respostas e disseram verdadeiramente a profecia se cumpriu Jesus é o Messias morto na cruz e o que acontece com os líderes enganadores com os líderes que tentam camuflar a verdade e impedir que as pessoas entrem no céu tremeram de temor de que Cristo ressuscitasse por sua vez e tornasse a aparecer diante deles haviam no ouvido declarar que tinham poder para dar sua vida e para tornar a tomá-la lembravam-se de que dissera derribai este templo e em três dias o levantarei João 2 19 afirmara que ressuscitaria ao terceiro dia e quem poderia dizer que isso também não se cumpriria como que eles ficaram? com medo Jesus disse que ia ressuscitar e agora tudo se cumpriu ele é o Messias a gente não quer acreditar vai acontecer desejavam expulsar esses pensamentos mas não podiam como seu pai o diabo creram e tremeram quem estava tremendo também o diabo então eles tinham que fazer mais alguma coisa Jesus não podia ressuscitar os sacerdotes deram ordem ordens para ser guardado o sepulcro uma grande pedra fora colocada diante da entrada através dessa pedra puseram cordas prendendo as extremidades à sólida rocha e selando-as com o selo romano a pedra não podia ser removida sem quebrar o selo uma guarda de cem soldados foi então colocada em volta do sepulcro para impedir que alguém tentasse contra a sua segurança os sacerdotes fizeram o que puderam para manter o corpo de Cristo onde for oposto foi fechado com tanta segurança em seu túmulo como se nele devesse permanecer para sempre é o que o homem pode fazer nada mais como que eles podiam lutar com o poder da divindade eles perderam a noção de que o poder da palavra homem nenhum pode restringir assim se aconselhavam e faziam planos fracas criaturas mal percebiam esses homicidas a inutilidade de seus esforços por seu proceder no entanto Deus foi glorificado como que Deus foi glorificado pelo proceder deles por que os próprios esforços feitos para impedir a ressurreição de Cristo são os mais convincentes argumentos em prová-la deixa perseguir o poder vem da onde do ser humano não o poder vem da palavra vem da verdade a verdade vai ser erguida a verdade vai ser proclamada e mesmo que fracas criaturas sendo líderes ou não tentem impedir que a verdade seja mostrada e claramente discernida por todas as mentes que queiram observar a verdade eles não vão conseguir em nome de Jesus eles não vão conseguir amém o Espírito Santo declara por intermédio do salmista por que se amontinam agentes e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra seu ungido aquele que habita no céu se rirá o Senhor zombará deles por que? porque a mensagem de Deus não pode ser impedida por mãos humanas as guardas e as armas romanas foram impotentes para limitar o Senhor da vida dentro do túmulo aproximava-se a hora de sua libertação Isaías 53 9 e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca estava ali o nosso Salvador e o inimigo tentou de todas as formas que essa mensagem não fosse dada mas lembrem-se a convicção do Espírito entrou no coração de cada uma das pessoas que observaram as cenas do Calvário o Espírito Santo agiu o Espírito Santo impressionou o Espírito Santo convenceu e aqueles que não lutaram contra o Espírito reconheceram em Jesus o Santo Messias e agora essa mensagem deveria ser proclamada da mesma forma nos nossos dias e ao contemplar a cruz e as cenas do Calvário a gente vê como o servo de Deus precisa agir em tempo de perigo precisa agir em tempo de decisões importantes não é mais tempo de nós nos calarmos porque Jesus precisa voltar não é mais tempo de adiar decisões não é mais tempo de adiar reformas na vida não é mais tempo de adiar o momento da oração já está passando o tempo em que nós devemos nos posicionar se é que queremos ver o rosto do nosso Salvador com poder e grande glória e pronunciar as palavras da profecia que diz eis o Cristo em quem é guardado amém que o Senhor possa nos ajudar e já está nos ajudando a compreender todas as verdades concernentes ao nosso tempo e que nós possamos como José de Alimaté e Nicodemus abraçar essas verdades com coragem deixando as consequências com Deus como o ladrão da cruz como o Simão Sirineu pode parecer que tudo vai dar errado pode parecer que carregar a cruz seja terrível pode parecer que morrer na cruz seja o seu fim mas não é só existe bênção no final dessa jornada amém e o galardão é o rosto de Cristo sorrindo pra nós nos recepcionando no lar celestial amém não tem presente maior do que eles vê o rosto do salvador amém que o nosso coração possa se encher de gratidão por esse sacrifício e que as nossas vidas possam cooperar com o Espírito Santo amém amém amém